Jesus, eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo Quero comer no teu prato Calçar os meus pés nos teus sapatos E hasta Lá, 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 lá E hasta Lá, 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 lá Jesus, eu quero muito você Pegar tuas sandálias e esconder Esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti Te abraçar Lá, 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 lá Te abraçar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Jesus, eu quero deitar no teu colo Te contar tudo, tudo o que sei Descansar recostado em teu peito Ouvindo o teu coração E me acalmar E me acalmar E me acalmar Jesus, eu quero vestir sua camisa Com as mangas maiores que meus braços Correr pela casa ao teu encontro E me abandonar no teu abraço E te abraçar Te abraçar Eu quero te abraçar Te abraçar Preciso tanto de ti Tanto, tanto, tanto Eu quero ficar contigo Meu Jesus Quero te abraçar Quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar